E agora vamos a São Paulo. A Júlia Ballarini tem informações ao vivo sobre a chegada do primeiro lote de vacinas bivalentes contra a Covid-19. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mara. Bom dia para você que está com a gente. Esse primeiro lote tem 1 milhão e 400 mil doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19. Essas doses são da Pfizer e protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1 e será aplicada em pessoas com idade acima dos 12 anos. Em comunicado, o Ministério da Saúde informa que o contrato firmado com o laboratório prevê a entrega das vacinas disponíveis com a aprovação da Anvisa. Para identificar, os frascos dessas vacinas bivalentes têm tampa na cor cinza e cada uma tem seis doses. Agora, essas doses vão passar por avaliação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. As orientações, distribuição e público-alvo serão divulgadas pela Parastan no próximo dia. Agora, desde o começo da campanha contra a Covid-19, o Ministério distribuiu mais de 568 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em todos os estados e também no Distrito Federal. Mara. Obrigada, Júlia. Arphalia. Mari.